Ô, ô, prepara a lousa pra mim aí. Microfone pra ele. Você tá satisfeito? Não. Você sabe que vem um segundo filho por aí, né? Vem. Você imagina essas imagens chegando a teus filhos? Você, eles com 10, 15 anos de idade, o mico que eles vão pagar no colégio. Não, ele tem que ter orgulho. De quê? Ó, é o jumento. O que a gente não faz pra levar a fralda pra cá? Não é assim, é assim. Quer dizer que é a fralda, né? Vem cá. Silã, Silã. Ele sabe andar de sal. Ele sabe, é drama dele. É drama. Soletri Barbie. B. A. B. O. Babu. Leia. Babu. Eu vou dar uma chance. É o marido da Barbie, né? É, vou apagar. Vamos lá, apaga. Continua. Vai. Barbie. B. A. A. B. E. Apaga o E aí. R. É. Leia Babri Vai piorando a cada hora Mais uma chance, mais uma chance Leia, leia, leia Brabri Vamos limpar de novo Vamos começar tudo de novo, de novo Vamos lá, Barbie B. A B. I Um Leia Não, não, não Apaga Apaga Tudo, apaga tudo Comece novo Ele está tentando Soletrar a palavra Barbie Vai terminar o filme e ele não consegue D A B R Leia Babri Leia Babri Eu vou dar a última chance Vai sair, vai sair Vai sair, vai, vai sair Apaga tudo de novo Barbie Tá doendo os pés Bora B A B Bei Leia Babri Leia Babri 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 Labri, olha Meu Deus, que desgosto Não, e o povo diz que é combinado O povo diz Eu vou facilitar Vamos lá Apaga Vamos lá Filme 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 F I Do nada Um U ali Quem botou U? Tá de palhaçada, é? Tão ajudando L L A letra que é pra botar, ele não bota Meu Deus Quer ajudar, né? E Como é? M E Amém 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 Aleluia Aleluia Ele tá com o corpo, não? Não é possível Olha Pra tirar você de toda essa situação O que a agonia da peste é essa, hein? É o salto Olha Sei Vamos lá Apaga aí Coloca cinema Tu é doido, é? Cinema S Não olhe pros universitários, não I N N N M A Leia Cinema 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 Se lê da palma que se escreve É, foneticamente tá certo Foneticamente Foneticamente é meus óbvios Deixa-se conversa, rapaz Conversa da peste Pronto, pra terminar, pra facilitar Hollywood L R, O, L, E, L Terminou? Leia É o que? Rolêo Eu vou mostrar o rolê a você já Vai, vai Rolêo Rolêo Dentro nojento Cada dia é pior, vai Dois homens Cala a boca Dois homens foram presos Suspeito, tá tão bonito mesmo Suspeito, esse assassinato Giovann Barbosa Morto a facadas na última terça-feira O Vinícius Antunes Seus detalhes Meu Jesus Amém Amém